Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área e eu quero avisar que esse vídeo que vocês vão ver é despretensioso, ou seja, não fiz pensando exatamente em colocar aqui no YouTube pra vocês verem. Eu fiz porque às vezes eu sou meio maluco mesmo, às vezes eu gosto de gravar uns vídeos pra deixar guardado pra mim por algum motivo, e nesse caso eu fiz porque eu quis registrar a minha primeira vez jogando o multiplayer desse jogo aqui, Call of Duty Modern Warfare 3. Só que eu perguntei no Twitter se a galera gostaria de ver esse vídeo que eu gravei despretensiosamente, e a maioria diz que sim, por isso você confere a partir de agora o meu vídeo jogando multiplayer de Call of Duty Modern Warfare 3 pela primeira vez agora. Campanha, claro que não, não vou jogar campanha agora, eu quero tentar o multi. Ah, o multiplayer, pô, todo mundo só joga multiplayer, vou jogar campanha agora, você acha, né? O que é isso aqui? Xbox Live, né? Nossa, tanto tempo que eu jogo o COD. Travou? Não, não. Conectando agora. Você tem que pegar o seu logo, pô. Ah, eu sei, você pegou. Amanhã, né? Beleza. Ah, create a class eu não posso ainda mudar title. Challenge, ah, não vou fazer nada de challenge, vou find a match mesmo. Aí tem, ó, aqui tem agora standard e advanced. Advanced, ah, vou no standard mesmo. Que é, teammate match, é, vai no teammate match. Tem outros aqui. Tá procurando já. Nossa, achou rápido. É brasileiro, ó. Bruno Tatu, Paulinho, Bixi. É, brasileiro. É, rapidinho, não. Eu coloquei pra buscar e achou na mesma hora. É, downturn. É, é bom que eu conheço bem o mapa já, né? Tá ótimo, equipe. Eu conheço muito bem. Ah, choose a class. Tem Grenade, Grenade, First Recon e Overwatch. Eu vou a Grenade mesmo. Primeiro aqui, vamo ver. Team Deathmatch. Nossa, que saudade de ouvir isso. Tô no Delta Team. Ó, Bruno Tatu, ó. É brasileiro. Eita, o cara tá tirando no nada. Começou atirando, mano. Tá louco. Nossa, tá lenta a movimentação aqui. Não sei se é a arma, né, que eu tô. Ou tem que botar uns perks pra ficar mais rápido. Eita! Eu morri do nada, cara. O cara chegou atrás e deu um tiro do nada. Ah, o cara veio de um Snipe. Nossa, que ninja. O cara... Na hora. É, não. É você. Eu tenho que pegar uns perks depois, né? Deixar mais rápido. Então é o tipo de arma também, né? Que eu tô. É, você sabe. Eu entendo tudo, né? Tudo. Aham. Foda eu não conhecer o mapa, né, cara? Isso quebra. Olha o cara ali. Ah, meu Deus. É. Que... Cleber... Bilo. Mudar a sensividade. Sens... Sensividade. Nossa. Mudar... Sens... Ah. Tá. Mudar a sensividade. Sensividade? Eu falei certo, sensividade? É. Não sei lá. Achei estranho. Tem uma parada aqui da margem. Tá meio... No programa aqui de gravação. Ela tá... Tá estranha. Eu tô aumentando aqui pra ver se... Se fica melhor. É a margem aqui pra gravar. Tá como se fosse uma borda. Cinza. Mas na televisão tava normal. Na TV tava de boa. Aqui no programa. Ah, o moleque tá parado lá. Vou voltar. Vou botar outra classe. Ah... Vou botar essa Force Recon aqui. Ok. Ah, mas só muda depois. É um... O cenário aqui é meio que um... Ai, ai... Matei. Ah, não. Não matei. Putz. Esse cenário é meio que um... Uma cidade destruída. Uma guerra. Oh! Call of Duty. É, tinha que ser uma guerra, né? Ah, sei lá. Se é grande. Eu não entendo direito. Nem lembro direito. Sei lá. Parece mesmo da mãe das outras... Das outras do... Do Black Ops. Da maioria, né? Não do... Da Nuketown. Nuketown. Porque era igual acertar o cara ali. Nossa! Agora eu consegui matar o cara de longe. Minha primeira kill! Ah! Minha primeira kill aqui. O cara ficou até... Com falta de ar aqui. Eu tomei tantos tiros. Minha tela ficou mais vermelha que a do Chapulho Colorado. Não, mas tem um só até agora, pô. O time tá ganhando aqui. Foi hoje de manhã. O cara trouxe... Peraí, peraí. Aí acertei na bunda do cara, olha. Ai, ai, ai. Enemy UAV spotted. Code é code, né? Então, foi de manhã. O cara trouxe agora. Aí... Ele ia trazer anteontem, na verdade. Mas aí o... Parece... Anteontem eu não lembro por que eu não pôde trazer. É, eu tenho que lembrar de olhar o mapa. É, eu vou olhar o mapa e tentar ir pra onde eles estão indo. É... Anteontem o cara ia trazer. Eu não lembro por que eu não trouxe. Aí ontem parece que... Que... Que tava muito trânsito. Tinha ocupação de morro. Uma cidade bem pacata aqui. Ocupação de morro lá pra onde ele ia passar. E tava um trânsito louco. Ele não conseguiu chegar. Aí veio hoje de manhã. Ai. Nossa, morri. Não sei de onde. Não sei de onde que eu tomei o tiro agora. Ah, ali, ó. Apareci. O cara já tinha me visto que eu ia passar. Porque ele viu através do furgãozinho eu passando. Quando vê caveirinha, é porque um... Um cara do meu time que morreu, né? É a pergunta mais noob do mundo. Peraí, 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 peraí. Nossa, eu errei todos os tiros dentro da... Ah, não deu. Eu errei todos os tiros agora. Esse cara acho que eu já tinha matado ele agora há pouco. É... Quando eu vejo uma caveirinha, é um cara do meu time que morreu, né? Aham. Ah, eu vou com o cara aqui. Cara, eu erro todas as disputas de tiro com todo mundo. Não adianta. Tá empatado agora aí. Ah, foi só eu falar que tava empatado que o cara virou. Os caras viraram. É, o cara passou ali, eu não consegui pegar ele. Nossa, eu comecei a atirar num cara e chegou um... Sei lá, uma explosão na minha frente. Juiced. Olha, acho que eu morri muitas vezes em seguidas. Aí agora eu tenho um tempo de... De corrida infinita. Infinita não, corrida mais rápida. Já passou já, já era. É, tem uma parada aqui de Death Streak agora, né? Death Streak. Você morre não sei quantas vezes. E... Pera aí. E aí você tem um... Tem uma ajuda lá, né? Ou seja, a noob agora tem ajuda, mas... Maior. É bom pra mim, né? Olha lá, deixa eu ver meu frag. Puts. Sem conhecer o mapa é foda. Olha um cara aqui pra... Nossa, eu não consegui mirar nele direito. Ah, o filho da puta do meu time já veio aqui. Com uma granadeira, eu acho. Olha, tem uma parte aqui embaixo. É um tipo... Tipo... Metrô, sei lá. Entrada do metrô. Sábado, calma. Sábado a gente joga. Sábado nós joga, mano. É nós. Caralho. É, eu tô correndo aqui pelo mapa, né? Nossa, eu morri por um negócio que eu... É... Que que é isso? Sei lá. Sei lá. Ah, eu ganhei Juicy de novo. Ah, vou matar. Aquele eu mato. Aquele eu mato. Pera aí. Ele tá atrás da pilastra. Nossa, errei todos os tiros nele. Eu errei todos os tiros. Acho que eu não acertei nada. Não, ele ficou um pouco vermelho. Nossa, eu testei aqui agora. O cara ficou andando, atirando de um lado pro outro. Eu testei agora aqui. Eu vou tentar fazer isso. Tipo, ficar atirando e andando passinho pro lado. Quando tá uma disputa de tiro, né? É. Olha o cara passando ali pra... Acertei agora. Não, não acertei. Foi assiste. É, assiste. Eu tô assistindo todo mundo aqui. Morrendo também. Olha, você aqui embaixo na parada do metrô. Três barra dez, cara. Meu Deus. Meu Deus. Pera aí. Acertei na bunda do cara. Comeback agora. Comeback é quando o cara me matou e eu... Matei outro. Tô bom agora. Agora sim. Eu tava fingindo, entendeu? Olha o Max Zigan online, cara. Bookstore. Olha uma caveirinha ali. Ai, meu... Nossa, eu vi a caveira e eu virei uma caveira, praticamente. Ô, eu desintegrei totalmente com a explosão agora. Não, é. Eu desintegrei, já morri de novo. Eu nasci, quase que... Virei o... O... A esquina e dei de cara com o cara. Do outro time, claro, né? Cinco barra doze. Meu Deus do céu, olha isso. Não. Tô gravando aqui. Não, não tô... Se eu tivesse gravando, eu estaria falando. E aí, pessoal? É, morri de novo. Eu tô gravando aqui pra ver depois o... Se eu melhorei, se eu não melhorei. E... E o objetivo também era eu estar falando os meus perks aqui. O que que tem, o que que eu tô usando pra lembrar depois. Deixa eu ver se tem alguém de novo nesse metrô aqui. Nessa descida. Olha o cara aqui. Aê, payback. Chupa! Nossa, tá cheio de helicóptero ali em cima. Eu não vou lá pra cima nem fodendo. Olha, dois caras. Matei os dois. Eu matei os dois. Mas não deu o double kill. Por que não deu o double kill? O cara tava um do lado do outro. Eu não sei por quê. Na verdade, eu não sei mesmo. Não deu o double kill, não. É, morreram quase. Mas é mais do tempo. Sei lá. É. Outro aqui, ó. Ah, quase, cara. Eu ia matar esse cara. Ia ser a última kill do jogo. Mas não foi. Caraca. Sério, eu tava mirando. Começando a atirar no cara. Ia ser a última kill. Mas aí foi do meu time. A última kill. Ah, não tá que eu não fiquei em última. Eu fiquei em quarto. Oito barra treze. É, o nego do meu time ficou cinco barra dez. Ah, liberei umas coisas aqui. Ah, tá bom. Chega, já pode parar já de gravar. Tá aí, gostou do vídeo? Gostou de ver minha nubice? Se mais pra frente, de repente, eu melhorar, eu trago um vídeo novo aqui pra vocês. Ou se eu não melhorar e vocês quiserem ver mais vídeos do Call of Duty Modern Warfare 3, pra aprender como não jogar Call of Duty Modern Warfare 3, adicione esse vídeo aqui aos seus favoritos do YouTube. Assim, isso já tá ajudando bastante na divulgação. É só clicar em adicionar os favoritos aqui embaixo, na parte de baixo da tela. Não sei se é desse lado ou desse lado. Enfim, é só você adicionar os favoritos. E também, se você quer ver os meus próximos vídeos, é só se inscrever no meu canal aqui do YouTube. YouTube.com barra Guilherme Underline... Não, esse é meu Twitter. Twitter.com barra Guilherme Underline Gamer. YouTube é youtube.com barra Guilherme Gamer. Tudo junto, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.